Criou-se dentro daqueles partidos que apoiam o governador Rafael Fonteles aquela ideia de que é possível que haja uma candidatura fora do PT. O França já já vai dizer que não tem outro, mas eu estou ouvindo o outro lado. Então a manchete, os vereadores estimam data para lançar a candidatura e defendem o nome de Enzo. O Enzo Samuel, presidente da Câmara, é do PDT e os vereadores estão fortalecendo o nome dele como uma possibilidade, como alguém que pode ou compor a chapa ou mesmo vir a ser o candidato. Como isso vai acontecer? A gente está vendo o Enzo numa movimentação muito intensa com aquele projeto Câmara em Ação, mais próximo da população e também se capacitando também como gestor. A gente vê que são caminhos assim semelhantes, por exemplo, ao do presidente da Assembleia Legislativa. Vamos rodar então o trecho que os vereadores... Tem até um Tucano, né? Tem, e o Tucano estima a data do lançamento. Ele acha que o lançamento do candidato da base vai ser em agosto, no aniversário de Terezina. Eu acho que o nome vai ser escolhido em breve. Nós temos um candidato que já teve à frente da luta que foi, do ano passado, coordenou a campanha do governador, a campanha vitoriosa de Terezina do governador Rafael Fontana. Então, acho que é natural que nós tenhamos à frente todo esse processo. Uma pessoa que tem compromisso com a cidade, como é, por exemplo, o nosso presidente Enzo Samuel. Anuncia um quando, esse? Não, na verdade, o nosso foco é trabalho, 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 trabalho. E eu acho que no momento certo o nome será escolhido. Isso, hein? Tem até slogan. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu já ouvi esse slogan em algum lugar. Eu acho que eu já ouvi isso. Rafael Fontana, trabalho, trabalho, trabalho. Então, então, Kátia. Olha, eu nunca desacreditei do presidente da Câmara. Primeiro, pelos movimentos, que ele mesmo, como presidente da Câmara, em relação ao direcionamento de pauta na Câmara Municipal e aí o entendimento com o prefeito, a gente viu aí várias pautas que não andaram como a prefeitura desejava, não só por uma razão de que mereciam ser melhor debatidas, mas também por uma razão realmente que percebemos política. É um nome que é novo, o PDT tem aí o seu trabalho. Agora, eu não acredito, precisa da agregação. Eu não sei de onde virá a agregação de forças para apoiar a candidatura do vereador Enzo. Mas se ela se coloca como possível, quem sou eu, os políticos que entendem aí desse riscado e sabem onde riscar. Mas daqui a pouco o França vai completar porque o PT vê o Enzo como forasteiro, o presidente do PT, né? É isso? Isso. Mas é daqui a pouco, porque nesse momento a gente recebe ao vivo a senadora Elisiane Gama. Ela é senadora aqui pelo Maranhão, nosso irmão Maranhão, e é presidente da CPMI do golpe. Aliás, ela é relatora, relatora da CPMI do golpe de 8 de janeiro, já está com a gente. Olá, senadora, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, estamos conseguindo ouvi-la, senadora. Está um pouco ruim aqui, mas vamos lá, estou aqui à disposição. Muito bem. Eu quero que a primeira pergunta venha da Raniele Veloso, que já está com a gente também ao vivo, de Brasília e está acompanhando aí ao lado o trabalho da CPMI. Vamos lá, Raniele. Boa tarde, você faz a primeira pergunta. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde à senadora Elisiane Gama e a todos que nos acompanham ao vivo e direto de Brasília. Bom, senadora, a gente está acompanhando aqui, mostramos ao vivo o seu plano de trabalho aprovado ontem com 18 votos, sete linhas de investigação e até linhas antes do que ocorreu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. E agora com um novo elemento.